Obrigado, combatentes e amigos, por mais um pouco de atenção aí para vocês verem esse vídeo de hoje. Não esqueça agora, agora, curtir, compartilhar, marcar o sininho que você quer receber todo dia. Já passa para os teus amigos, já comenta. Esse vídeo de hoje vai ser mais um daqueles vídeos sem memes, sem piada, objetivo, porém, eu vou abordar uma parte filosófica. Mas eu vou falar de defesa de sopa, do relacionado. Defesa de sopa com filosofia. Olha só. Qual é o caminho de defesa que você tem para defender o sopa? Uma coisa muito simples. Está no box, aí, olha, você vai fazer o catch, você esquivar, certo? Você bloquear. Você está no karatê, você vai para trás, pá, 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 defende, está no tecundor, assim, pelo menos da forma, né? A competição tecundor nem defende, só toma o chute mesmo. Então, você tem vários caminhos de defesa. Só que é o combate que tem que fazer, porque a força funciona. Então, você vai estudando muitas lutas, você vai vendo um monte de coisas, vai fazendo experiências dos alunos também. Primeira coisa, antes que eu falo em filosofia, o que é que é que é que é que é? Quando você tiver essa distância, é muito difícil você fazer isso. Então, você pega um amigo, faz isso, só vai tentar tocar em cima, vai, de repente, tenta, ele não vai conseguir. Então, você tem que ter distância. Então, o que você faz no karatê e o que você faz no box? Na hora que ele avança, eu recumpro a defender. No combate, claro, eu recumpro a exame, por exemplo, ou recumpro a exame, por exemplo, ou recumpro a exame, que é outra mecânica. Mas, filosofia, você sair para poder aumentar a distância, você manter a distância, você conseguir fazer a defesa. Estatisticamente, eu estou com uma sala do Adolphe, que eu não treino no box, é para cada seis socos que eu tomo naquela pessoa, eu tomo na cara, eles conseguem defender comigo. E olha que ele tem um ótimo controle de distância. O do box, que é um serviço de controle de trabalho, existe a defesa, a defesa, a defesa. Se eu não estiver lá, eu me soco, eu me chumbo, eu estou em movimento, eu estou longe dele, perfeito. Aí, começam a aparecer as questões. Algumas lutas, tem algumas lutas, elas preferem defender antes de atacar. Por que isso acontece? Então, de cara, eu começo pelo menos duas, uma lixo de japonês e outra de outro país. Por que isso acontece? O Japão não é melhor nem pior do que um país internacional. Mas, ele é muito melhor em organização, em padronização. Então, ele virou referência para muita coisa. Então, as pessoas se fazem na via das faixas de holodeus, kimono, termos como dojo ou samurai e tal. E muitas artes japoneses, por causa da organização, padronização, livros, tudo organizado. Que é o que a gente busca tomar, organização, livros, tudo mais organizado do que o anteriore. Essa é a nova época. Então, vamos lá. Aí, por que você chegou mais um helio, boa noite, caindo vídeo aí, vamos lá. Estou aproveitando antes da aula para fazer um vídeo aqui. O que é que isso influencia as coisas? Existe o cara que é jiu-jitsu, porra. Os caras faziam um belo, o que era o melhor, não tinha nada a ver. Quem é jiu-jitsu também não tinha nada a ver. A espada, o samurai matava outro, testava a espada com o mendigo e tal. Jiu-jitsu, tem um boi. Aí, uma hora, os japoneses pararam de acreditar na ideia de armos de uma série passar a acreditar em armos de fogo. Tem muitos documentos nos documentos. A gente, uma série, dava muito folheto, como saúde, karatê, saúde e tal. Não falavam em defesa pessoal. Tinha medo de controlar a manhã. Poxa, mas saúde, o que tem a ver com saúde isso? Olha só, os mestres japoneses de karatê vinha até o tempo, 85 anos. O operador do Japão vivia até os 45 anos e a agricultura até os 45 anos. Então, tinha alguma coisa. Que é os primórdios da educação física, principalmente o fuma-koste. Pregava uma alimentação correta, dias de descanso. Um cara muito inteligente. Então, o jiu-jitsu para dor. O que é que passou de jiu-jitsu para dor? Ou seja, técnico para caminho. Caminho, se refere a filosofia. Então, a gente vai ter que transformar o karatê numa filosofia. O judô é uma filosofia. Então, no karatê, se eu me engano, é a segunda regra do fuma-koste. Não é do dojo-kuno, é a outra regra do karatê. Ele fala assim, a segunda é o karatê que nunca dá o primeiro golpe. Isso na verdade é uma filosofia. Ou seja, eu não comei a sofrer. Só que isso foi carregado por autorizados judiciais de uma forma de ficar esperando o ataque. Acabei de mostrar para vocês aqui que é difícil fazer um ataque. Então, os caras estão esperando. Primeiro problema. O que define uma luta não é a defesa. É o ataque. Você não vai ver ninguém ganhando uma luta de defesa. A sua tia, uma possível gargota sua, vou te dar uma oportunidade de me contratar. Dois. A maioria delas são surreais. Por exemplo, de dar um chave, vai e volta. Tá? Rápido. Tá? Eu tentar pegar o braço dele e tentar dar uma chave, não funciona. Vocês podem tentar comigo e vocês. Essa é a graça do combate. Tenta. Falar para mim que eu bater na tua testa e voltar rápido. Você tenta baixar. Então, a verdade é que, não, não estou falando, não estou no estilo. O estilo eu falo, não existe aqui doce na temia. Temia é uma automática. Você só consegue dar uma chave, só você vai tendo, cara. Entendeu? Então, mas só que eu uso umas páginas. Então, tem algum problema. Algumas outras luta, só. Não, eu vou tentar acertar o cara ao mesmo tempo. Primeiro, que é difícil o teu cérebro fazer isso. Box, uma luta que isso permite que seja feita. Cada uma luta de campeão mundial vale 25 bilhões de dólares. Você tem os melhores preparados de exercício, os melhores técnicos, os melhores estudos. E ninguém faz isso. Você sabe? Então, tem algum tempo para ele. Ninguém faz isso. Por quê? Se eu for muito menor do que ele que eu sou, eu vou ter um problema. Eu teria que entrar para conseguir fazer isso. Então, você espera algo para atacar, que é um vírus. E uma coisa tão engraçada é isso, que você pode perguntar para muitas pessoas. Qual é a melhor defesa? O cara responde, ataca. Quem bate primeiro, ganha e brinca. Ou seja, isso é um conhecimento comum. Menos para muitas pessoas que fazem arte marcial. Porque eles estão pensando que é arte marcial para a defesa pessoal, só que ser arte marcial para a filosofia de vida. Então, isso fica confuso na cabeça das pessoas. Você pode fazer uma arte marcial para a filosofia de vida. Você pode ter uma coisa virada para a defesa pessoal, que tem ataque marcial pessoal, ou para a guerra. Primeiro, um conselho. Alguém já viu alguém ir para a guerra desarmado? Não, né? Não é para a guerra desarmada. Então, o que é isso? Karate nunca foi usado em guerra. Ele pode ter sido, eventualmente, usado em algum cenário, se é uma guerra mundial e tal. Karate vai ter um pouco mais de 100 anos, não é milenar, do jeito que as pessoas falam. Eu não estou criticando os seus fatos históricos, tá? Eu me sinto karaté, inclusive eu posso falar. Fiz alguns estilos de karaté, que eu xinco, juro, recomendo para as minhas profissões, como é que eu fiz o problema. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Sempare a filosofia da técnica. Guerra, ninguém vai com arma. Então, o cara tentava escrever, na verdade, técnica de combate com a outra forma, ou um duelo. Se você está trazendo filosofia, paz e amor, para a sua luta, não vou esperar para o primeiro sopro. Você não tem dúvida. Quando ele é street fights, liga de rua, tudo isso aí no YouTube, você vai ver que quase todo mundo dá o primeiro sopro e ganha o mundo. Normalmente, o cara que é certo, o primeiro é o mundo. Mas, quando ele não aceita. Todo mundo entendeu? É um recado que pode ser um pouco chato, se você é um tipo de cliente comercial. Eu posso. Pode ser uma coisa um pouco até ofensiva, mas ele é essa, ele deve apertar você. Porque você pode estar misturando e que você te atrapalhar na hora que você precisar da vida da sua família. Não existe melhor motivação do que você vive com a minha família. Você provavelmente gosta da sua família, é o melhor que você pode ir com você mesmo. A maioria das pessoas, você pode me xingar e tal, mas não põe a mão da minha mulher, da minha filha, da minha mãe, da minha pé, que eu te alimento. A maioria das pessoas é assim. Se você mora com a tua família, você tem uma obrigação de proteger. Senão, você não merece ter essa família. Desculpa a grossura, mas essa é a ideia do combate, esse é o objetivo. Então, a gente tem que falar certas verdades que podem ofender algumas pessoas que sejam mais sensíveis e delicadas no dia de hoje. Pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar. Se você quiser comentar, não adianta você dizer que eu sou bordo, porque eu sei que eu sou bordo, pode me ofender de outra maneira no YouTube à vontade. E eu abro espaço para discussão. Esteja à vontade. Assim, vocês vão se tocar que muitos competidores, eles não trazem isso para a ideia de filosofia de vida. Competidores, cara, tem que acertar primeiro. Porque o coxinha não recua, ele só avança batendo, tomando. Mas eu estou dizendo para você que pode estar confundindo filosofia com defesa. Obrigado, pessoal. Combate. Por todos nós. I'll see you back. Nurucando,